O presidente reeleito da Associação para o Bienio 2015-2017 é o prefeito de Boca do Acre, Irã Lima, que afirmou dar continuidade ao trabalho e destacou que os próximos desafios serão o aumento do fundo de participação dos municípios e a dinamização dos processos administrativos das prefeituras do interior. É isso que nós estamos querendo, é isso que nós estamos tentando fazer e também com a parceria do Tribunal de Contas, buscando sempre ajustar. Em seu discurso, o vice-governador do Estado, Henrique Oliveira, ressaltou que o governo conhece a realidade difícil das prefeituras do interior, mas que está disposto a ajudar na melhoria dessa situação. As portas do governo do Estado estão e sempre estarão abertas para essa divisão de aflição, para essa divisão de angústia. O nono prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor terá as inscrições abertas na próxima segunda-feira, dia 27 de abril. Gestores de todos os municípios do Amazonas poderão inscrever seus projetos de destaque. O resultado será divulgado no segundo semestre de 2016. Os vencedores serão contemplados com a divulgação internacional dos projetos e uma viagem técnica à Inglaterra, para conhecer outros projetos de melhoria da gestão municipal, como explica a superintendente do SEBRAE Amazonas, Andressa de Oliveira. Além da prefeitura ganhar visibilidade, o reconhecimento pelo trabalho bem feito, também gera a oportunidade dele ser implantado em outros lugares.